É maluco, né? Falando de amor Às vezes eu fico louco, pedido de amor Pensando em nós dois Você foi embora e nem sequer se despediu E me deixou sozinho Esquece as nossas brigas, vamos viver nossa vida É você que eu quero Você me domina com seu jeito de menina Você é mulher Ei Luana, pode dar um jeito que eu te perdoo Volta pra mim Ei Luana, pode dar um jeito que eu te perdoo Volta pra mim Às vezes eu fico louco, pedido de amor Pensando em nós dois Você foi embora e nem sequer se despediu E me deixou sozinho Esquece as nossas brigas, vamos viver nossa vida É você que eu quero Você me domina com seu jeito de menina Você é mulher Ei Luana, pode dar um jeito que eu te perdoo Volta pra mim Ei Luana, pode dar um jeito que eu te perdoo Volta pra mim Ei Luana, pode dar um jeito que eu te perdoo Volta pra mim Ei Luana, pode dar um jeito que eu te perdoo Volta pra mim Ei Luana, pode dar um jeito que eu te perdoo Volta pra mim Música Faz minha vida e desce até o chão Põe no escudo essa pancada e a batida do som Chegou fim da semana e eu só quero alegria Dançar no mundo inteiro até amanhecer o dia A lembração desce mais uma gelada Se eu ficar feio hoje eu tô aqui no bar É no piseiro Dessa pisada que a galera dança e vai até de madrugada É no piseiro Dessa pisada que a galera dança e vai até de madrugada Aí cestou, cestou Vou pulando de alegria, olha a nota aqui de novo Aí cestou, cestou Hoje três noel e sexta-feira terminou Aqui no Paraná Hoje três noel e sexta-feira terminou Nas teclas vá vazio Mixando todas C-S-A-S-T-U-D-I-O Bora menino Faz minha vida e desce até o chão Põe no escudo essa pancada e a batida do som Chegou fim da semana e eu só quero alegria Dançar no mundo inteiro até amanhecer o dia Alô pra som, desce mais uma gelada Se eu ficar bebo, hoje eu dou aqui no bar É no piseiro Dessa pisada que a galera dança e vai até de madrugada É no piseiro Dessa pisada que a galera dança e vai até de madrugada Aí cestou, cestou Vou pulando de alegria, olha a nota aqui de novo Aí cestou, cestou Hoje três noel e sexta-feira terminou Faz minha vida e desce até o chão Põe no escudo essa pancada e a batida do som Chegou fim da semana e eu só quero alegria Dançar no mundo inteiro até amanhecer o dia Alô pra som, desce mais uma gelada Se eu ficar bebo, hoje eu dou aqui no bar É no piseiro Dessa pisada que a galera dança e vai até de madrugada É no piseiro Dessa pisada que a galera dança e vai até de madrugada Aí cestou, cestou Vou pulando de alegria, olha a nota aqui de novo Aí cestou, cestou Hoje três noel e sexta-feira terminou Dessa pisada que a galera dança e vai até de madrugada Índia quando chega no forró Ela dança, ela grita, ela rebola E nesse embalo o cacique pega Índia Do rebelde chupada, o chão levanta pó Índia quando chega no forró Ela dança, ela grita, ela rebola E nesse embalo o cacique pega Índia Do rebelde chupada, o chão levanta pó Vai cacique pega Índia e vai pra dentro Ele tá doudinho pra mostrar como é que faz Vai cacique pega Índia e vai pra dentro Ele tá doudinho pra mostrar como é que faz Índio Índia quando chega no forró Ela dança, ela grita, ela rebola E nesse bala e o cacique pega Índia O rebelde chupado, o chão levanta pó Índia quando chega no forró Ela dança, ela grita, ela rebola E nesse bala e o cacique pega Índia O rebelde chupado, o chão levanta pó Vai cacique, pega Índia e vai pra trás Vai cacique, pega Índia e vai pra frente Ele tá doutinho e é pra mostrar como é que faz Vai cacique, pega Índia e vai pra frente Vai cacique, pega Índia e vai pra trás Ele tá doutinho e é pra mostrar como é que faz Música Tô morrindo de saudade e louco pra te ver Te mando mensagem, você visualiza, mas não quer me atender Será que você não lembrou e esqueceu de mim? Sou aquele cara que te tem amor, quando estava tão sozinha Ainda guardo a foto que você me deu Mesmo na saudade e na solidão, eu me lembro de você Esqueçasse e magoei ou te fiz chorar Te peço perdão e mais uma vez Eu quero te amar Música Será que você não lembrou e esqueceu de mim? Sou aquele cara que te tem amor, quando estava tão sozinha Ainda guardo a foto que você me deu Peso na saudade e na solidão, eu me lembro de você Esqueçasse e magoei ou te fiz chorar Te peço perdão e mais uma vez Eu quero te amar Música 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 Música